Música Tu que é funk de verdade, vem com nós É Dica Funk Produções, ô palhaço Ela é poderosa Menina bonita Mora e cheirosa Já subiu no salto Tá pronta pra casar Hoje ela vai pirar A extravasar Dentre todas top Ela é a mais mais Vestido colado, toda produzida Perfume potado, tá boa demais Olha o que ela é capaz Olha o que ela faz Fica uma louca Louca, pirada Desce agora Não vale voada Estremece e balança Derruba pro fogo Tá descontrolada Tá descontrolada Olha, olha Não faz assim pra mim Me fascina esse teu jeitinho Quando sobe e desce Me deixa maluquinho Esses cabelos negros Esse batom vermelho Mulher tá na minha mira Então vem cá com teu nego Fica uma louca Fica uma louca Louca, pirada Desce agora Dá uma regolada Estremece e balança Derruba pro fogo Tá descontrolada Tá descontrolada Ela é poderosa Menina bonita Tá moda e cheirosa Já subiu no salto Tá pronta pra casar Hoje ela vai pirar Pra extravasar Entre todas as top Ela é a mais, mais Vestido, colado Toda produzida Perfume, botado Tá boa demais Olha o que ela é capaz Olha o que ela faz Fica uma louca Louca, pirada Desce agora Dá uma regolada Estremece e balança Derruba pro fogo Tá descontrolada Tá descontrolada Olha, olha Não faz assim pra mim Me fascina esse teu jeitinho Quando sobe e desce Me deixa maluquinho Esses cabelos negros Nesse batom vermelho Mulher tá na minha mira Então vem cá com teu nego Fica uma louca Louca, pirada Desce agora Dá uma regolada Estremece e balança Derruba pro fogo Tá descontrolada Tá descontrolada Essa é Braba Andresson Sável Equipe Zica Fonte Produções É nóis 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 É nóis